Olá, crianças! Vamos ouvir mais uma historinha? Se inscreva, curta e clique no sininho para mais novidades. Qual é a cor do amor? Livra de lindas três e ilustrações de David. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde. Então, talvez o amor seja azul, disse o velho e carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho, muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Ah, este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? E lá foi o elefantinho. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento outra vez. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento mais uma vez. Será que é branco? Não, o amor não é branco, disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. E mais uma vez ele perguntou. Qual é a cor do amor? Será que é rosa? Apareceu Flamengo. Rosa? Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o pôr do sol à tardezinha. Desanimado e cansado ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do Flamengo com as suas pernas compridas e passou pela zebra na beira do rio. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça e o elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse a sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens e até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote, disse a mamãe dele. É tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pense numa cor. Ali está o amor. O amor é toda a cor. É tudo em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontrou o amor. O amor é toda a cor.